Oi, oi, cofres! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! E no vídeo de oi, gente, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, gente! E hoje a gente vai aqui jogar vestidos de Sturt Lilo. O que é isso, né? Tô brincando. Lilo e Stitch, gente. E eu sou o Stitch e o Kawan é a Lilo. E eu sou o Lilo. Menina. E quando minha mãe achava que o Stitch era o Lilo e Stitch era a menina? Dian, é você. Não é, não, mulher. Não tem o efeito de fogo. Tá aqui na cozinha. Ai, essa menina atrás de mim! Sumiu. É a menina atrás de mim, amigo. Aqui na sala. Meu Deus. Lilo, você é a Lili e eu era Stitch. Entendo. É, minha mãe é muito doidinha, né? Cândido, né? Tá vindo, mulher. Come. Remember when we made you break your Zoom. 20 Stitch. Tá vindo. A Spiral Room. Ai, meu Deus. A irmã tá bem por aqui, que ela tava guardando caixão. Ah, não acredito. Morreu. Meu Deus! Passado! Passado! Ela lacrou. Gente, bora lá, começou. Eu sou inocente e você mesmo. Eu também, gente. Então vamos lá, que hoje a gente é um time, gente. Então assim, que eles, né? A gente é time? A gente é time, sim. Combatendo os timers. Que eles, né? Mas eu não posso te matar, não? Você fumou? Pode sim. Mas se tiver timers, nós vamos combater eles juntos. É você, né, Cauã? Gente, é o Cauã. Tá lá no quarto. É a Street Little. Que isso, né? Tu, então. Ah! Ah, de novo essa menina pegou a arma? Que ódio. Mentira, véi. Sai do jogo, menina. Não, gente. Ela tá só humilhando nós. Não. Só tá humilhando nós. Não aguento mais. Bora lá, gente. Começou de novo. E aí, de novo a menina. E eu sou xerife. Dessa vez eu sou inocente de novo. Dessa vez eu sou inocente de novo. Eu não entendi, viu? Calma, essa daí. Eu, esse entregou, eu tava achando. Agora é aquela beca que mata todos, de xerife. Para, mulher. Eu tô com medo. Ó, gente. Vai ter o live action do Street Little. Que é isso, né? Do Street Little ou do Little Stitch? Do Street Little. Que é isso, né? E do Little Stitch também. Tô brincando, gente. Tô chamando Little Stitch de Street Little. Ai, meu Deus. Vai ter o live action de Little Stitch, gente. Stitch Lilo. Como que é? O que é isso? Qual é o teu Deus? Aquela beca com um da zaca? Ai! Ali, ó! Estão tacando faca aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Olha. Sai do meio! Matei. Ih, ela matou a menina ainda. Meu Deus do céu. Enfim, vamos lá para a próxima. Começou, galeris. E eu sou inocente. Eu sou inocente. E estamos agora aqui no hotel. O que é isso, né? Judeo, o céu. Meu Deus, a Loki. O que é isso, né? Ai, não consigo ficar escondido aqui. O que é isso? Morri. Mentira, Little Stitch. Lá em cima. Passado, morreu. É a menina, né? Não foi a beca? Meu Deus, que ela humilha mesmo, né? Começou, galerinha. E eu sou inocente. E estamos agora aqui na house. Eita, meu Deus. Que medo. Eu sou inocente também. O menino feliz que eu notei ele. Oh, meu Deus. Um beijo para o inscrito... Sa... Sukuna? Sukuna. Sakura. Sakura. Agora é aquela, Bacon. Não é possível. Ela não vai ser mola de uma vez. Não é essa daqui não, é a outra. Credo. A do livro na cabeça é xerife. Tô vendo. Ai, mulher, é tu, né? Se eu morro... Ai, que louca. Ai. Que susto, diabo. Vai morrer que ela vai te matar. Não vai não, meu amor. Ela não tá nem aí mais. Ela não tá nem aí ligando, ela não tá nem aí aqui. Ela atirando na outra, deixa ela matar a outra. Ela tá matando lá fora. Ai, que louca. Ela tá matando lá. É um beijo. Não, filha. Eu te vi. Não adianta fugir. Não é tão lindo, é todo? Eu sei. Eu sei. Você pode dormir, bebê. Eu sei. Olha a outra. Olha a outra. Olha a outra. É um chupão no manga. Morreu. Uh, o diabo. Eu sei. Eu sei. ela tá esperando dentro da garagem ela vai sair não porque eu vou matar outra pessoa tem uma no quarto aí saiu já desceu cadê a pessoa que tava no quarto não tá mais desceu eu falei já tá ela é na garagem com ela elas estão lá elas duas espera ainda ela tá aí te espera na esquina ela tá lá na porta em frente a porta não 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 gente eu usei até o negócio de rapidez essa menina é o cão chupando manga bem feito para mulher não merecia isso gente era pra gente humilhar os outros quem tá humilhando os outros aqui é a bacon eu hein não tô gostando não estou gostando mas enfim vamos lá porque agora sinto que é ela amigo se for ela eu me lasquei é o kauan né eu não tô escondido mentirosa você rindo para de mentir louca deixa você ter louca louca morreram lá não foi eu não é uma b é uma não é uma sem roupa sem nada careca tá aí ó essa daí amigo e aí e agora cadê o xerife e é uma dessas agora vai ter que morrer e aqui ó peguei a mente mentira que a pesada pegou a mãe morri eu morri e a vamos lá estúdio eu sou inocente e agora eu vou pegar a arma e vou matar alguém eu vou morrer eu nunca sou nada você rindo gente o cara fingindo ela finge mais do que tudo é a lilo state nylo a ler not to the left olha Olha, mata essa bacon que mata os outros, xerife. Que é isso, né? Deus me livre. Quando eu morrer, quando eu matar, vai ser a primeira que eu vou matar. É você. É ela, a bacon com chapéu com coisa de livro. Ai, meu Deus. Então é a outra. Meu Deus do céu. Nossa, que eu fui de morte. Ah, ela tá ali no meio. Também na arma. Se tá lá. Mentira, tá. Ah, tá. É pra olhar. Pra olhar. Se eu não morrer… Esse menino aqui é xerife. Tá lá! Mentira. Peguei. Onde é que ela tá? Ah, ela tá aqui no… Aonde? Aqui. Na sala vermelha comigo! Sobe. Você tá subindo ou descendo? Tô indo por baixo. Vai, vai. Calma. Consegui sair. Deus é bom. Calma. Fica aí. Eu vou ver pra onde ela vai. Ela vai matar a careca que tá lá. Matou. Aí ela vai sair aqui. Ela foi por cima. Vai, por aí. Jesus. Meu Deus! Que ódio! Será que ela tá ali esperando ou ela… Acho que não. Deixa eu ver aqui pelo outro lado. Ela… Ela já tá lá no meio. Ainda não. Ela tá aqui no corredor em cima. Voltando. Tá aqui. Vem, vem, vem. Ela tá aqui na salinha, em frente ao corredor. Oi! Passado. Pelo amor de Deus! Que ódio! Que ódio! Eu acho que as apelhas estão indo até o árvore! Vamos lá, galeris. Eu sou inocente. Gente, eu juro. Eu tenho 45% de chance de ser murder. E eu sou inocente esse tempo todinho. Meu Deus do céu. Que medo dela. Lila ou Stuart Lila. O que é aquela morta ali no chão? É, uma pessoa fingindo de morta. Quem é? Tem uma Pepsi me seguindo. A torta e a direita. É a careca! Mentira. De novo. Ai, é mesmo! E ela tá vindo aqui pro... Ai, pro banheiro atrás de mim! Calma. Calma, é isso que o homem... É. Tô voltando aqui pelo meio. Ela tá lá no... No elevador. Tá aí, ó. Você é xerife? Não. Vai, vai, vai. Vamos pegar o vestido. Será que ela tá voltando por aqui? Não. Ela tá aí? Não. Pois olha aí, tu olha aqui. Eu acho que ela tá aqui sim. Mas ela tá voltando pro elevador. Olha lá, ó. Eles estão lá no elevador. Será que ela vai vir por aqui? Não. Aqui, ó. Pegou a água. Pegou a água. Peguei. Ela vai vir por aqui. Sério? Que ela tá indo por aí? Eu acho que eu tô escutando ela no meio. Cadê tu? Tô indo. Você tá indo. Eu tô aqui. Ai, eu tô indo pelo elevador de volta. Ô, meu Deus. Tá atrás de mim. Tá, pera aí que eu vou voltar. Pelo meio. Parece no meio. Não, he is. Meu Deus do céu. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente não combateu timers e nem campers, porém a gente humilhou sim um pouquinho, né? Que isso, né? Sempre. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Comente aí se vocês querem mais tipos de vídeos virando personagens, de filmes e tals. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto